Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a partir das 8h30 da noite, desta quarta-feira, vai acontecer a live do Diversa Mais, né? As meninas estão arrasando, que vai servir para celebrar o ano de lançamento oficial da multiplataforma do Portal ND, movimento criado e feito por mulheres para todo mundo. Vamos ver. Saúde, violência doméstica, dicas para facilitar o dia a dia, educação, relacionamento. Há um ano, tudo que é de interesse feminino ganhou espaço inédito, chamado Diversa Mais, uma multiplataforma do Portal ND+. A gente vê o que está em alta nas redes sociais, internet, os temas que estão sendo debatidos de maneira geral. A gente também vê muito as contribuições que as nossas colegas trazem aqui do grupo ND+, não só do jornalismo, mas dos outros setores também. Então, a gente ouve muita indicação, a gente está sempre ligada no que está acontecendo agora, no que é tema, no que é relevante. Então, a gente busca realmente tentar ouvir todas as demandas possíveis, sabe? E de todos os tipos de assuntos, desde entretenimento, comportamento, saúde, segurança, empoderamento. Então, as pautas são bem diversas. As mulheres que participam também são bem diversas e eu acho que isso é que torna o Diversa Mais tão plural e tão interessante e necessário. Gerente de jornalismo, editoras e editora-chefe, apresentador e colunista. Além de jornalistas, nós também somos mães, somos filhas. E sabendo disso é que o portal, a editoria do portal ND+, foi ganhando mais espaços, mais visibilidade, assim como o dia a dia de muitas de nós, que muitas vezes teríamos que ter 48 horas para dar conta de todos os compromissos. E olha que a gente dá. Nasce, então, de uma carência de mercado com o objetivo de atender a demanda. E além de todas as vozes por trás desse desafio, houve outras contribuições. Até porque o conteúdo que é oferecido tem destino certo, mas orienta a todos. Quem deu voz aos podcasts, por exemplo, que vive os temas abordados de outro ângulo, também participou e absorveu o conteúdo. As meninas sempre trazem assuntos muito interessantes e que realmente educam, dão mais consciência para a gente nesses quesitos. Aumenta bastante a empatia e realmente o entendimento quanto diversos temas que a gente nem chega a pensar, às vezes. E as contribuições não param por aí neste um ano de existência. Karina Kopp, jornalista premiada do grupo, no Dia da Mulher, vai ser a mediadora da live em homenagem ao Diversa Mais. Para mim é uma honra. O projeto Diversa Mais surgiu há um ano com o propósito de a gente dar vozes às mulheres, numa plataforma multimídia, levando aí as mais diferentes pautas com relação às mulheres. E agora, um ano depois, a gente vai rever tudo isso. Ver aí o que a gente avançou diante deste um ano de conversa com essas mulheres das mais diferentes áreas e ver o que a gente ainda tem para avançar. Uma comemoração que é de todas nós. Lindas!